Para garantir a qualidade do combustível oferecido aos consumidores, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, fiscaliza regularmente postos de todo o Brasil. Apenas no ano passado, foram quase 12 mil fiscalizações e 500 interdições. As equipes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis passaram a semana visitando postos numa força-tarefa que avaliou produtos, instalações e equipamentos. Apenas no Distrito Federal, foram interditados 35 bicos de abastecimento e um posto. 15 estabelecimentos foram autuados e 36 notificações foram emitidas. As principais irregularidades encontradas, cada grupo achou uma coisa diferente. Mas o principal fato encontrado foram bombas com problemas mecânicos. Nessas inspeções, os fiscais fazem uma série de testes nos combustíveis para verificar a qualidade dos produtos. Esse, por exemplo, analisa a quantidade de etanol na gasolina, índice que hoje, por lei, é de 25%. Segundo a ANP, o índice de álcool na mistura com a gasolina maior do que o autorizado é uma das irregularidades mais flagradas nas fiscalizações. E os consumidores, inclusive, têm direito de solicitar a realização desse teste, caso desconfiem da qualidade do combustível. A gente balança, vai fazer a mistura da gasolina com a água com a solução salina, libera o gás aqui formado e espera ela sentar. No caso, deu certinho, 25%. A gasolina vai ficar a partir dos 60%. Se ela estiver em cima dos 62%, está certinho. A fiscalização da ANP ocorre por todo o país durante o ano inteiro. No ano passado, até o mês de setembro, foram quase 12 mil fiscalizações e 500 interdições. Os motoristas aprovam a iniciativa. É uma garantia para nós, né? Que somos consumidores. E você pode ajudar a fiscalizar e denunciar a venda de combustíveis adulterados. A ANP tem uma cartilha com 10 orientações para o consumidor e que pode ser acessada no site da agência. As denúncias podem ser feitas pelo telefone da ANP.